e olha aí pessoal mostrar uma coisa que é vocês aqui na verdade a vez você tá correndo risco colocar é fogo em sua residência na sua oficina é e nem nem sabe e ou às vezes até sabe e tá correndo o risco é porque vamos dizer descuido o que me aconteceu que eu tenho esse compressor zinho ali ó então é esse compressor zinho ele é um cilindro bem pequeno eu tenho um cilindro maior do outro lado então esse cilindro aqui jogar para o outro e esse tá vendo a situação tá explica aqui ó tá vendo pegou fogo esse plug é o plug do compressor ele é um cabo bem reforçado porém muito antigo é era só os pino metálico aqui essa parte de borracha e com o tempo esse plug ele ficou folga para adotar até até mesmo nas tomadas e eu nunca quis trocar esse plug então esse compressor hora ou outra ele tá ligado na tomada outra hora eu tiro não é ligado direto geralmente eu vivo com ele mais desconectado do que conectado só que aí eu uso ele nessa extensão aqui ó essa extensão vem liga aqui neste aqui liga o compressor aqui eu ligo para uma bancada que eu tenho aqui é lâmpada em série tomada normal então é muita coisa conectada para essa extensão aí tá vendo várias tomadas ali só que uma coisa essas tomadas nenhum eu uso equipamento de alta potência neles geralmente o de maior potência potência que tem nele que esse compressorzinho que chega a puxar aí uns três amperes os outros é tudo são placas em teste aqui na bancada é lâmpada da bancada então o consumo desse outro é bem bem baixo quando eu uso alguma coisa de maior potência é os cabos dos outros que é bem conectados na tomada então ele não tem folga pega é vamos dizer assim bem justozinho beleza o problema era esse cabo que ficava com uma certa folga e eu tinha percebido isso mas continuei usando então o que eu fiz agora eu liguei é esse compressor tava fazendo um serviço tava não e ator na verdade tô fazendo um serviço ali e liguei esse compressor para fazer uma limpeza então vem conecta ele na tomada e acionei a chave dele que tava até desligada a chave liga e desliga dele e fui contra o meu serviço então percebi que o o motor do compressor deu que nem fosse um umas parada e continuou e para o novo eu olhei pra cá quando eu olhei já vi um clarão aqui esse clarão foi o que eu pegou fogo isso aqui ó esse que tava bem próximo aqui desse bicho mesmo assim ó puxando o cabo dele pra lá que é o cabo dele tá indo pra lá ó tá vendo tava próximo já tava pegando fogo até nessa sacola aqui ó às vezes outra eu ligo esse bicho é aguardo ela é a ver o cilindro tá seca aguardo ele encher esses cilindros daí o outro vou em casa a minha casa é do outro lado ali ó vou em casa é tomo um café alguma coisa assim enquanto ele enche os cilindros se hoje tem sido uma situação dessa certamente quando quando eu vinha sempre pegado fogo é nessa sacola aí é extensão tudo ninguém sabe quem é colocado fogo até na oficina que é muita coisa veio para pegar fogo tá vendo muito ferro muita coisa mas tem muita coisa de plástico também sobe uma extensão dessa pega numa bancada dessa aí torra tudo aí ó então na verdade a precaução não houve né que na verdade teria sido resolver esse tipo de problema agora eu vou ter que fazer providenciar mas fica a dica isso aqui é para quem trabalha já tem sua oficina é para quem não tem oficina isso aqui é em casa tem uma tomada tá com folga substituir tomada substitui os plug dos equipamentos mas usar nessa situação aqui o risco é certo viu qualquer equipamento trabalhando com mau contato provoca aquecimento no contato e pode ocasionar incêndio você vê que aqui não foi é problema de meu motor tenho certeza que tá bom ainda porque porque causou curto aqui e porque que não disparou o disjuntor porque não foi causado curto apenas o aquecimento tá vendo derreteu o que foi de conexão não causou curto disjuntor aqui só iria é disparar quando esses fios viessem aquecer aqui também é por exemplo gerar curto circuito enquanto não é a amperagem que tá correndo aqui é aqui o disjuntor tá é projetado para trabalhar então para o circuito tá tudo normal e se der tudo aí enquanto não causar realmente um curto circuito que isso aqui não foi curto e sim mau contato gerou aquecimento nos terminais quanto não haver curto circuito na verdade é não se tem proteção alguma a proteção é a prevenção na verdade uma situação dessa pessoal é só uma dicasinha aí para todos aí ficar em alerta nessa situação e aí e aí Obrigado.